Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tiago e é um prazer tê-los aqui comigo. Já peço que curtam e compartilhem esse vídeo e também se inscrevam no canal. O senador Magno Malta, durante a manifestação desse dia 10 de dezembro, mandou recado para Flávio Dino na frente de todo o Brasil. Pacheto, você sabe por que eles estão a parte de você? Você sabe por que eles estão a parte de você, amigo? É porque passaram a mão na cabeça do crime organizado? É porque passaram a mão na cabeça de assassinos, de ladrões, fizeram cidadãos de bens, de bandidos, praticaram injustiça contra eles e passaram a mão na cabeça do crime organizado? Eles agora estão à vontade, não só para sequestrar você e sua família, Pacheto, que eu lhe faço um apelo. Você tem duas crianças pequenininhas. Não pense nesse momento, porque tudo é passageiro, irmão. Amanhã você pode ir, eu posso ir, mas como seus queiros pequenos, pesados, presidentes do Senado, vão viver num país por 26 anos, onde tem Flávio Dino, um país onde já tem a gente cheia de morais, onde tem lá todos eles de esquerda e vão fechar o ciclo de um país agora comunista, ideológico. Nós não teremos presidente, nós teremos uma mudança de regime. Por isso, Flávio Dino, por você ser tão transparente, abrir a boca tão valentemente e dizer que sou comunista, graças a Deus. Você dizer que quem tem porte de arma, que os caras que são bandidos, eu tenho porte de arma, Flávio Dino, e não sou bandido. Por você dizer que se a Câmara não votar, o Congresso não votar, aquilo que você quer, que vocês querem, vai ser na barra. Por você ser tão transparente, tão valentão, pela Câmara Federal, pela memória do Cresão, que morreu nas garras do Estado, sob a tutela do Estado, enquanto a esquerda reclama o corpo e o somiço, que Vladimir é só aqui. Tem direito à família, tem direito. A Dijane chegou aqui, a esposa do Cresão, a viúva do Cresão, as filhas do Cresão, elas são órfãos, ministros, Dino, Pacheco, Lira, órfãos do sistema, órfãos do sistema. Ele morreu abandonado, presidente da Suprema Corte. Nós não estamos aqui para atacar a honra de ninguém, e não vamos fazer, mas estamos aqui para falar o que é errado, aquilo que nós não acreditamos. E pedir a vocês, vou pedir ao ministro André Mendonça, que conhece a Bíblia. Ministro, pelo amor de Deus, abra a boca e defenda o povo, defenda os brasileiros, cristãos desse país. Mais uma vez, perrando o Jânio, o meu discurso. Aqui eu estou com a camisa, com a foto do seu marido, fiquei tão abismado, quando eu vi o irmão dele, me dar bem para cá, quando eu vi o irmão dele, na sua casa, eles são gêmeos? Nossa, como ele se parece. Eu tomei um susto ao olhar para ele, saí do interior da Bahia, viajou de carro, para estar nesse evento hoje aqui, nesse momento. E mais uma vez, eu encerro, pedindo ao senador, que tenham compaixão dos seus filhos, compaixão das suas famílias, e respeito à Constituição. Então, vamos reprovar o nome de Flávio Dico. E eu encerro, pedindo uma salva de palmas, mas uma vez, com o Cresão, e batendo a sua família. Bom dia, Brasil, bom dia, Brasil. Eu vou passar a palavra agora para a família do Cresão. Não sei se vocês viram, olha o que está sendo a senhora lá em cima. Vocês chegaram a ver? Vocês viram? Olha para cima, pessoal. Nós temos uma pessoa hoje presa também, numa situação muito parecida com a do Cresão. O coronel Naime. Naime, né? Naime. O coronel Naime, que inclusive trabalhou, estava de férias, mas naquele dia... Lula admite que não consegue ganhar os votos de pessoas com níveis de renda e escolaridade um pouco melhores. Em fala, em tom de autocrítica do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o partido precisa aprender a construir um discurso para falar com evangélicos e empresários de olho nas eleições municipais de 2024. Nós temos que nos perguntar por que um partido que muitas vezes nos discursos pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco se a gente é tão bom? Por que tão pouco se a gente acha que poderia ter muito mais? É preciso que a gente tente encontrar a resposta dentro de nós. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula participou nesta sexta-feira 8 da Conferência Eleitoral PT 2024 realizada em Brasília. Em seu discurso, Lula questionou se o partido está falando aquilo que o povo quer ouvir de nós. Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? Ou será que nós temos que aprender com o povo como é que a gente fala com ele? Ele, então, perguntou como é que o PT vai chegar a OS Evangélicos. É uma narrativa. Temos que aprender para conversar com essa gente. Essa gente trabalhadora, gente de bem, disse. Precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Lula também falou que o partido precisa convencer pequeno e médio empresário a votar no PT. Você pega as pesquisas de opinião pública e a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. O metalúrgico de São Bernardo que ganha R e R dólar 8 mil já não quer mais votar na gente. Quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade em votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela e nós não aprendemos a conversar com ela. Luiz Inácio Lula da Silva. Para Lula, as eleições municipais vão servir para que o partido discuta a política nas cidades. Ele também falou que se o partido não tiver candidatura competitiva, que o PT deve procurar um aliado. que quem vota mais retornamente do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. O metalúrgico de São Bernardo que ganha R$ 8 mil já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela e nós não aprendemos a conversar com ela.